Neste ano aprendemos a primeira vez a língua gestual. Agora, comunicámos com o António, porque assim ele não falava comigo e ficava sem mim. É um menino surdo que não consegue falar e eu tento falar com o António. Tentámos arranjar uma forma de que conseguíssemos falar com ele e conseguimos ter a professora Raquel de língua gestual. Começámos a ter língua gestual portuguesa porque nós gostávamos de atender para poder falar com o António. Começámos a ter língua gestual na oferta pelo António. Tentámos a ter língua gestual. Tentámos a ter língua gestual. Se inscreva no canal. 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 E aí Quando fizemos a simulação de tremódromo, percebemos que o António não conseguia ouvir a campanha que tocou. E então a gente precisava de luzes. E então a gente precisava de luzes que era para se houvesse um incidião de todo modo, ele percebia que era para fugir ou se esconder. E aí, assim, o António não conseguia ouvir o arco, o António não conseguia ouvir o arco. O António não conseguia ouvir o arco, o António não conseguia ouvir o arco, o António não conseguia ouvir o arco. O António não conseguia ouvir o arco, o António não conseguia ouvir o arco, o António não conseguia ouvir o arco. O António não conseguia ouvir o arco, o António não conseguia ouvir o arco, o António não conseguia ouvir o arco. Vamos colocar essa questão, para ele perceber o porquê, que é para ele dizer que todos querem instalar as minhas luces que piscam no sentido. É para ele perceber o porquê, e depois sim, de ele saber o porquê, de ter que inventar essa solução, nós pedirmos para ele fazer essa montagem. Portanto, acho que é possível. E vocês acham o que é que eu vou fazer? Sim, sim. E o que é que eu posso fazer nisso? Poder fazer um livro antes de vocês da escola. E quem quiser escrever, posso escrever. Nós podemos divulgar isso, e divulgar com esta a vossa sensibilidade, da importância de prevermos todos um bocadinho das línguas. Aqui temos o António, não é? Sim. Mas isso também não é possível utilizar outras pessoas que também... Não é possível. Há muitos mais. 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 aprender e não só fazemos como fazer também o nosso trabalho, vocês que têm toda esta sensibilidade, ir passando aos pais, ir passando aos avós, ir passando até à nossa comunidade quando nós vamos saindo, a importância é que todos sabermos-nos um bocadinho e todos podermos estar disponíveis para esta formação da língua gestal, porque quanto mais soubermos, melhor será a integração entre as pessoas na nossa comunidade, não sei o que é, certo? Por isso eu conto com os dois, por essa forma, para poderem, passando esta mensagem em casa de importância, quando o curso estiver disponível, pode dizer assim, pai, mãe, vocês têm que ir, é importante que vocês tenham aprendido, é importante que se saibam e é assim que fazemos todos o nosso trabalho, nós podemos contar com o Câmara Municipal para ouvir, talvez, essa formação da língua gestal, a crise que a gente caiu. Câmara Municipal 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto